Um prêmio vai reconhecer iniciativas de preservação e proteção das culturas dos povos ciganos do Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de outubro. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem mais detalhes sobre esse prêmio. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aldilê. Boa noite a todos. Essa é a terceira edição da premiação, que vai conceder 60 prêmios no valor de R$ 14 mil. O edital do prêmio foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Quem vai nos dar mais informações sobre o assunto é Lília da Silva Guedes, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Assessora, boa noite. Quem pode participar dessa premiação? Essa premiação pode ser acessada por qualquer pessoa cigana, desde que a comunidade dê o seu aval, por grupos ciganos sem CNPJ, não precisa ser pessoa jurídica, e também por organizações formadas com CNPJ, que tenham pessoas ciganas na sua composição e na sua direção. E como essas entidades podem fazer para se inscrever? Bom, elas podem acessar o site, tanto do Ministério da Cultura, que é uma parceria entre o Ministério da Cultura e da CEPIR, podem acessar o site para ter acesso a todas as informações de como se inscrever. Em princípio, eles precisam apresentar uma ação, uma manifestação já realizada, dança, canto, culinária, educação, é muito vasto, são muitas possibilidades. E eles podem mandar, então, para o Ministério, de acordo com as regras que estão no edital, essa atividade que foi feita, que foi uma atividade exemplar. O que nós queremos dizer com exemplar? Exemplar é uma atividade que promova a cultura cigana, para além dos limites dos acampamentos, das moradias ciganas, e que, além de promover essa cultura, valoriza essa cultura e combata também o preconceito contra as comunidades dos povos ciganos no Brasil. E quais são justamente os objetivos dessa iniciativa? Justamente esses, sendo mais concreto ainda. Fortalecer as manifestações culturais ciganas, as culturas ciganas, dar visibilidade a elas. Ela é uma cultura ainda pouco conhecida da sociedade brasileira, faz parte da nossa riquíssima diversidade, mas é pouco conhecida. E fortalecer os próprios ciganos, as suas organizações, nas suas manifestações culturais, para que eles ganhem maior visibilidade, reconhecimento dos seus direitos, inclusive, e combate também o preconceito que muitas vezes ainda, infelizmente, existe contra essas comunidades. Obrigado, assessora, pelas informações. Só lembrando que as inscrições vão até o dia 12 de outubro. Mais informações no site da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Aldi, lei?